Hoje aqui na Multicenter nós vamos mostrar pra você peças de mostruário que estão com o precinho bem baixinho porque eles resolveram aí fazer uma promoção em pleno julho de 98, né? Que é a promoção 98, no meio do semestre aí, pra você poder comprar. Como é que funciona essa promoção? Peças de mostruário com 50% de desconto em 3 pagamentos sem juros. É o que nós vamos passar pra você. Agora vamos supor que a pessoa que tá lá em casa, ela queira o que está no mostruário, mas queira alguma coisa em estoque. Mercadoria de estoque de encomenda, mercadoria nova embalada, 30% de desconto. Tem desconto também. Tem desconto também. Em 3 vezes. Vamos ver então, exemplo, peça de mostruário, começando aí com 50% de desconto já, tá? A mesa redonda com 4 cadeiras, 3 pagamentos de 159, já tá com 50%. E vai o bufê junto também. Ah, o bufê vai junto também? Ótimo, porque aí você já compõe, né? É tão ruim a gente saber onde pôr os pratos, né? No bufê é sempre uma boa dica. Enquanto você faz um tour por aí, você vai vendo que tem barzinho, tem conjunto de sofá 2 e 3, tem rack, tem muita variedade de poltrona, inclusive, pra você ver, comprar, já levar pra dentro da sua casa. O rack que nós vamos mostrar pra você é esse que já tá lá, o Rogério, não, o Mário, né? Mário, Mário, não. O Mário lá mexendo como se o rack fosse dele. Isso. Quanto custa esse rack? Esse rack tá 3 pagamentos de 69 reais. 3 parcelas de 69 reais. Gostou do rack aí? Tá bonito, hein? Tá bonito, então tá bom. Esse conjunto de sofá 2 e 3 lugares, Rogério. 3 parcelas de 109 reais. 3 parcelas de 109. Tudo peça de mostruário, tá, gente? Já com 50% de disposto. Fala, Mário. Esse daí pode vir bastante pessoas que, olha, vendemos pra encomenda, hein? Então tá aí, ó. Tá dada a dica pra você aqui do pessoal de segunda a sexta das 9 e meia às oito, sábado das 9 e meia às seis. Domingo eles vão abrir das 11 até as seis. E o endereço da Avenida Fagundes, Filhos, 660 São Judas. São Judas. 55817793. Rua Vergueiro, 2393, na Vila Mariana, pertinho do metrô Vila Mariana. O telefone lá qual é? Próxima estação, Ana Rosa, do metrô. Ai, Ana Rosa, eu quis falar rapidinho, aliás. 50842185, ó, liquidando. Vem correndo. Multicenter, aproveite. Vem mesmo, legal.